O canal Tá Valendo com o Zanete Fortado é um oferecimento da Ceará Caminhões. Onde você compra o seu seminovo com cara de novo. Olá pessoal, me chamo Heron Jatair, sou diretor aqui da Ford Jaiza, na Washington Soares. Temos também a C-Alta, a Tacadistas, lá na região do Cariri. E venho aqui falar um pouco da Ceará Caminhões, que somos clientes, parceiros, amigos. E ao longo desses anos todos, recomendo demais essa empresa. Sempre fechamos bons negócios, com procedência e qualidade nos seus veículos. E recomendo a todos que passem lá, tomarem aquele gostoso café lá com o nosso amigo Júnior. Café lá da BR, o melhor café da BR-116. Um abraço a todos. E da Prime Truck Center, o Truck Center especializado em tacógrafos e manutenção de câmbio ao tanque. Olá amigos internautas, hoje é dia de destaque da semana. É aquele momento onde você que está procurando veículos seminovos com cara de novos, encontra. Encontra onde? Aqui. Aqui no meu canal, tá valendo com o Zaneto Furtado. E olha pessoal, só lembrando, só lembrando a vocês que aqui na Ceará Caminhões, nossa principal parceira, você consegue dar o seu veículo de entrada como parte do negócio. Ou seja, caminhão, automóvel, picape, motocicleta, buggy, traz pra cá, traz teu ônibus pra cá, que você vai dar como parte do negócio, ok? Não esqueça também que aqui tem troco na troca. Recebemos, além dos veículos usados seus como parte do negócio, recebemos também carta de crédito. Tem aquela carta de crédito esquecida na gaveta? Então traz pra cá, que aqui na Ceará Caminhões dá negócio sim. Então vamos agora às ofertas do destaque da semana de hoje. Confira aí. E pra começar, tem caminhão Volvo VM. Ano 2013, o veículo está super conservado, muito conservado mesmo, original. A cabine é simples, mas vem com ar-condicionado e climatizador. Está muito bem conservada. A bancada está impecável. Esse caminhão está com pneus meia-vida e ele vem equipado com implemento de melosa. O equipamento de melosa está completo, completo, completo. Com mangueiras, com botijões, enfim. Está no ponto de você abastecer e pegar a estrada para fazer serviço nas frentes de serviços por onde for necessário. Este caminhão, por este caminhão Volvo VM 220 ano 2013, você paga apenas R$ 329.900. Por R$ 329.900, você leva para a sua empresa, para a sua garagem, bota para rodar na estrada este caminhão Volvo VM 220 2013, impecável, equipado com melosa completa. E lembre-se, aceitamos na Ceará Caminhões o seu veículo usado, carta de crédito e ainda tem troco na troca. O atendimento é 24 horas. Na Ceará Caminhões você também encontra picape Volkswagen Amarok, modelo Highline, completíssima. Ano 2015, ela possui bancos em couro, ela é automática, sua tração é 4x4 e o motor é a diesel. Ela está muito bem conservada, pessoal. Olha, 4 pneus novos e ela pode ser sua por apenas R$ 114.900. Por R$ 114.900, você leva para a sua casa, para a sua empresa, para a sua garagem, esta picape Volkswagen Amarok Highline, completíssima, 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 ano 2015, com pneus novos, automática, 4x4, diesel. Não perca essa oportunidade, apenas R$ 114.900. E lembre-se, na Ceará Caminhões, além de receber o seu usado, recebe ainda carta de crédito e também tem troco na troca. Independente do momento que você estiver assistindo esse vídeo, pode entrar em contato agora mesmo, por telefone ou pelo WhatsApp, que a equipe de vendas retorna para você. Só na Ceará Caminhões, você encontra cavalo mecânico Volvo VM 310, toco, ano 2007, por apenas R$ 64.900. É isso aí, a cabine dele é leito e possui climatizador. Está bom de pneu. Não esqueça, cavalo mecânico Volvo VM 310, toco, ano 2007. Na Ceará Caminhões, você paga apenas R$ 64.900. E lembre-se, aceita-se o seu usado como parte do negócio. Entre em contato agora mesmo, os telefones estão aparecendo aí. Passe mensagem de WhatsApp, independente do horário que você estiver assistindo esse vídeo, que a equipe de vendas da Ceará Caminhões vai entrar em contato com vocês. A Ceará Caminhões dispõe ainda de caminhão Ford F2000 no chassi. O ano desse caminhão, 2001, 2002. Esse caminhão está bom de pneu. A cabine é original e por ele você paga apenas, no caminhão chassi, você paga apenas R$ 49.900. E se você preferir, a Ceará Caminhões implementa com o equipamento que você precisar, com o equipamento que vai atender a sua necessidade. E pelo equipamento, você vai pagar um preço especial. E principalmente, se for nosso internauta aqui no Tava Lento com o Zanato Furtado. Gostou? Então entre em contato agora mesmo, os telefones de contato e WhatsApp estão aparecendo aí no vídeo. Dá uma pausa, entre em contato, independente do horário que o pessoal estiver assistindo esse vídeo, a equipe de vendas pode ter certeza, vai retornar para vocês. E na Ceará Caminhões tem ainda esta raridade, um caminhão Mercedes-Benz 1620 2004, 6x2, cabine original e bem conservada. E vem equipada ainda com climatizador. Os pneus são meia-vida. E olha, a carroceria é de madeira e tem 8,20 metros de comprimento. Por este caminhão Mercedes-Benz 1620 2004, você paga apenas R$ 74.900. Por R$ 74.900, esse caminhão Mercedes-Benz 1620 2004 vai ser seu. Gostou? Então entre em contato agora mesmo, por telefone. Se preferir, passe o WhatsApp à equipe de vendas da Ceará Caminhões. Independente do horário que você entrar em contato, se é de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, ela está de prontidão, esperando o seu contato para lhe responder. E esse foi o destaque da semana de hoje. Lembrando a você que pode entrar em contato, independente do horário que você estiver assistindo este vídeo, pode entrar em contato de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, que a equipe de vendas aqui da Ceará Caminhões não dorme no ponto. Vai te responder na medida do possível, ok? Aproveita também para compartilhar este vídeo com aquele seu colega que está precisando comprar mais um caminhão ou trocar de caminhão ou até mesmo trocar o automóvel do caminhão e vice-versa. Tem ônibus? Recebe. Tem carta de crédito? Aqui também recebe. E recebe também o seu veículo consignado, ok? Não esqueça de se inscrever no canal e dar seu like aí no vídeo, beleza? Agora eu tenho um recado importante para você, você aí que é chefe de frota, e para você que dirige, que é piloto de caminhão-tanque e preza pela sua segurança e, logicamente, a segurança dos demais usuários da rodovia. Se liguem nessa dica da Prime Truck Center. Olá, amigos caminhoneiros. Eu, Zé Neto Furtado, tenho um recado importante para você, para você mesmo que vai aproveitar esse final de ano para viajar nas férias escolares com a sua família e com seus filhos. Pessoal, para que a sua viagem transcorra tudo tranquilo, sem problemas com a fiscalização rodoviária, é bom você ficar atento não só à parte mecânica do seu caminhão, mas também à parte de documentação, inclusive o certificado do tacógrafo do teu veículo, que tem validade apenas de dois anos. Se precisar renovar, dá uma passadinha aqui na Prime Truck Center em Fortaleza e aproveita para dar uma checada no equipamento para ver se está tudo ok, ok? Certificado renovado, é só pegar a estrada e curtir as férias escolares a bordo do seu caminhão, aproveitando esse momento com seus familiares. E não esqueça, problemas com tacógrafo aqui na Prime Truck Center em Fortaleza resolve tudo. Está de passagem pela cidade? Passa aqui e vem conhecer a Prime Truck Center.